Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nobre Motosport e hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre a minha história e a minha vida no polimento, aonde ele se iniciou, vou mostrar pra vocês um pouquinho de cada trabalho que eu fiz de polimento e é claro, também da onde eu vim, aonde eu cheguei e como foi a minha ideia de criar um curso de polimento automotivo 100% online pra você, pra você aprender em casa, pra você poder polir seu carro em casa se você for um robista e se você gosta de carro, você ama carro e você quer cuidar do seu próprio carro em casa esse curso foi feito pra você e é claro, não só pra quem quer ser robista, mas também pra quem quer entrar no mundo profissionalmente de polimento esse curso é certo pra você. Então vou mostrar pra vocês, vou comentar pra vocês alguns carros que eu trabalhei os carros mais difíceis, os carros mais fáceis, os trabalhos onde exigiu 20 dias de polimento ou até 30 dias e vou mostrar pra vocês ali alguns takes de alguns trabalhos que eu fiz pra que vocês possam ver ali, na real, um pouco sobre o serviço de polimento, sobre o trabalho de polimento e é claro também, tudo que a gente tem ali no nosso curso, polimentoautomotivo.net tudo que a gente vai oferecer pra vocês ali, alguns trechinhos ali, tanto da parte de polimento no caso da etapa de corte, de refino, de lustro, de cera um pouquinho ali da parte também de lixamento então a gente tem um pouco de tudo e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo tá? Então desde já, se você tem interesse em fazer um curso, seja pra robista ou pra se tornar profissional e trabalhar profissionalmente nesse ramo você tá no lugar certo, você tá aqui no canal Nobre Motor Esporte onde você pode aprender tudo e mais um pouco sobre polimento inclusive vocês vão ver que eu trabalho com isso lá desde 2011 até hoje e esses vídeos que eu vou mostrar pra vocês são de trabalhos que eu fiz lá logo no meu início, mas eu já tava já tinha feito diversos cursos pelo Brasil já tinha aprendido muito sobre a área pra poder chegar no resultado que a gente tem hoje e no resultado que eu tinha naquela época também, tá? Então o primeiro carro ali que eu fiz, não foi o primeiro carro da minha carreira mas foi o primeiro carro ali que eu achei uma grande dificuldade foi um carro de um amigo meu no caso ali a gente fez, digamos assim foi algo que foi um desafio pra mim por quê? Porque ele era um carro preto, que normalmente carro preto todo mundo diz que é o carro mais difícil de fazer um polimento e deixar perfeito o carro dele era preto o carro dele tinha mais de 30 anos de uso ele era um carro bem antigo e no caso do carro dele pra piorar a situação, pra deixar mais difícil no caso qual que era o grande problema? o carro dele era um Landau, como vocês vão ver no vídeo e o Landau dele uma lateral tinha sido batida e 15, 20 anos atrás tinha sido repintada uma lateral inteira do carro ou seja, metade do carro, do capô pra um lado, pra direita ou pra esquerda tinha sido inteiro pintado e passado verniz e o outro lado não tinha verniz ou seja, como ele é um carro de 30 anos naquela época não existia carro com verniz existia carro com tinta PU que ela não precisa de verniz e aí no caso, o que aconteceu? ele queria colocar a placa preta nesse carro e a gente precisava dar um trato na pintura sem ter que pintar o carro foi um grande desafio pra mim e aí eu falei pra ele vamos tentar fazer tudo o que a gente puder dentro da parte de polimento sem ter que pintar o carro e assim, de início foi difícil porque ele é um carro muito grande vocês vão ver o tamanho do carro vocês vão falar meu Deus, que carro gigantesco tanto que demorou mais de 20 dias pra fazer o polimento e aí o que a gente fez? como a gente viu que uma lateral do carro foi a que foi repintada que foi passada verniz tinha muito escorrido de verniz tinha umas marcas de verniz escorrido e aí o que a gente fez? eu resolvi lixar essa lateral inteira pra deixar o verniz 100% liso tirar as marcas de verniz escorrido então, primeiramente, o que eu fiz? eu corri atrás pra poder fazer primeiro uma lavagem de teio depois uma descontaminação de pintura que essas são as etapas corretas depois disso a gente fez o lixamento então a gente fez o lixamento da lateral inteira metade do carro pra um lado a gente fez todo o lixamento do carro vocês estão vendo aí os takes de vídeo desse lixamento e aí logo em seguida depois do lixamento que a gente fez um bom lixamento com lixa 1200, 2000, 3000 e a 5000 que são lixas até 1200 e 2000 é fácil de encontrar a 3000 a 5000 já é algo mais difícil de encontrar mas tem no mercado sim se você procurar direitinho você encontra e aí a gente fez o lixamento dessa lateral inteira vocês vão ver que fica 100% fosca fica feio pra caramba a pintura mas esse lixamento é importante quando o verniz do carro te permite fazer um lixamento fazer um desgaste como o carro tinha sido repintado então a gente podia a gente tinha margem pra fazer o lixamento do verniz e aí depois a gente iniciou o polimento que vocês estão vendo agora vocês vão ver a lateral do carro inteira com massa de polia aplicada e aí eu vou vir com a máquina e vocês vão começar a descobrir o retorno do brilho do carro vocês vão descobrir o resultado do carro o resultado final vocês vão ver o quanto puxou de brilho e essa é só a primeira etapa foi feito o lixamento como vocês estão vendo em seguida a gente fez ali a parte de polimento com massa e aí depois a gente fez a parte de refino de lustro e de cera pra complementar e aí a gente conseguiu fazer esse trabalho a gente fez ele no carro inteiro e aí partiu a parte de avaliação como o carro ali era metade repintado e metade não a metade que tinha verniz que tinha escorrido foi feito o lixamento a outra metade que era pintura original onde era com tinta PU que não vai verniz a gente não fez o lixamento por um grande motivo tintas que pinturas muito antigas por se tratar de um carro com mais de 30 anos não achei prudente lixar o lado do carro aonde não tinha verniz e a tinta já era de 30 anos atrás então ali eu fiz só um polimento leve com uma etapa de refino lustro e cera pra proteção tá então isso é algo muito legal nesse carro eu tive que utilizar muito ali da expertise ali de avaliação da pintura tanto do lado que foi repintado quanto do lado que não foi repintado você tem que saber bastante ali da avaliação sobre aonde a gente pode lixar mais aonde a gente pode lixar menos qual é o processo que a gente deve utilizar e tudo isso vocês aprendem no meu curso no curso polimentoautomotivo.net lá vocês vão aprender a fazer uma avaliação vão aprender a fazer um polimento vão aprender a fazer um lixamento perfeito no carro vocês vão aprender quais carros devem ser feitos lixamento quais carros não é recomendado fazer lixamento inclusive muita gente às vezes procura o trabalho de polimento quando faz uma repintura no carro quando repinta um para-choque repinta uma porta por quê? porque quando você faz uma pintura normalmente ela fica com muita casca de laranja ela fica com aqueles grânulos muito grandes e você precisa lixar para remover essa casca de laranja grande que fica na pintura ou seja você precisa reparar a pintura e só com o lixamento a gente consegue fazer isso e isso é algo muito importante o lixamento a gente utiliza em grande parte só realmente em carro repintado ou peças repintadas a gente não utiliza em carro zero quilômetro ou carro com pintura 100% original mas eu explico mais sobre isso sobre o lixamento em si quais lixas utilizar como avaliar qual lixa você deve utilizar para cada lixamento se é lixamento a seco se é lixamento com água como funciona todo esse processo a gente tem tudo isso lá no curso explicando para você passo a passo direitinho inclusive lá a gente explica sobre tudo sobre boina qual boina comprar qual é o tamanho qual marca comprar custo benefício qual produto você deve adquirir para poder fazer um polimento e tudo isso eu vim adquirindo conforme os anos eu tomei muito na cabeça em comprar um produto que era muito barato no mercado e achar que ele ia dar um bom resultado e depois descobrir que era uma porcaria e eu gastei dinheiro à toa então a ideia do curso foi criar um curso onde você vai aprender a fazer um polimento e juntamente com isso você vai aprender já com a minha experiência qual produto você deve adquirir que vai te dar um bom resultado porque assim tem gente no mercado que diz assim ah, um produto muito barato dá resultado também sim, ele dá resultado o problema é que um produto muito barato nem sempre o valor quer dizer que o produto é bom ou ruim mas em grande parte no mundo do polimento para fazer um produto de qualidade você tem que investir muito na composição do produto infelizmente quando você investe infelizmente quando você compra um produto de um custo mais alto eles investem mais na composição do produto e aí o produto ele te proporciona o que? com produto barato consegue às vezes chegar no mesmo resultado? sim, só que você gasta mais produto demora mais tempo para fazer o serviço e você gasta mais horas de mão de obra e você se cansa mais já com produto de melhor qualidade você gasta menos produto ou seja, você tem uma boa economia de produto você gasta menos tempo você desgasta menos a boina você desgasta menos o carro o verniz do carro então tudo isso são coisas muito importantes para quem vai fazer um polimento tudo isso é importante para que você quando for iniciar no ramo do polimento entenda como funciona e eu comecei lá atrás e vim aprendendo aprendendo eu vim crescendo polimento é como se fosse uma faculdade você sai pronto num curso mas ainda assim você precisa de treino e quanto mais você treinar melhor você fica porém você precisa do básico você precisa da introdução para você entrar no mundo do polimento e isso é o que eu tenho para você a introdução o básico para que você aprenda o início de um polimento do começo ao fim muita gente não sabe as etapas de um polimento muita gente acha que muita gente às vezes até confunde fala eu quero passar uma massa de polir para tirar risco só que a pessoa compra uma cera cera não tira risco de jeito nenhum não existe cera que tira risco a cera ela é feita para proteção a cera é a última coisa que deve ser aplicada no carro então isso é muito importante para que as pessoas saibam e muita gente não sabe disso então isso é algo muito importante que as pessoas têm que saber então assim lá no curso eu tiro muito das dúvidas a galera tem acesso a conversar diretamente comigo tem acesso a tirar as dúvidas tem acesso a mandar ali os seus trabalhos né os meus alunos fazem os trabalhos nos seus próprios carros nos carros dos clientes e mandam para mim e eu consigo a partir daí ajudar o aluno indicar um produto indicar o que ele está errando o que ele está acertando a partir daí no curso o curso ele é bem aberto entre professor que sou eu e aluno que é você e nesse curso eu tento ajudar o máximo possível para que o aluno já desde da primeira aula até a última aula ele consiga já pegar a mãe e já fazer o negócio da melhor forma e também ajudo muito a você começar no ramo ou ser robista já assim investindo o seu dinheiro mas investindo na coisa certa tá isso é uma coisa muito importante investir o seu dinheiro no lugar certo às vezes o aluno chega já começa a investir um monte de dinheiro um monte de produto compra uma máquina barata só que assim você investe pouco numa máquina barata em produto barato você investe pouco mas você não tem o melhor resultado você não consegue clientes com o pior serviço e o pior serviço nem sempre é por conta de não ser um bom profissional mas sim um serviço ele é composto por várias áreas uma delas as principais áreas são máquina de qualidade produto de qualidade boina de qualidade e profissional bem treinado que sabe o que está fazendo e tudo isso você vai ter no meu curso você vai aprender tudo isso inclusive passo a passo cada passo do polimento tá então é muito importante que você conheça tudo isso lá no nosso curso eu recomendo que você entre no nosso site e aprenda tudo inclusive dá uma olhada a gente tem vários vídeos bônus lá pra vocês explicando tudo e mais um pouco ali no bônus o que você vai ter a mais o curso ele não é somente de polimento a gente tem os bônus ali de limpeza interna de limpeza de banco de couro banco de tecido a gente tem ali hidratação de banco de couro então a gente tem muita coisa legal pra você e é claro por um preço bem pequenininho ou preço bem baixo que você não vai se arrepender inclusive você pode parcelar e é por tempo limitado esse preço tá então eu recomendo que você corra lá vá ver o que o curso está oferecendo pra você que o curso está oferecendo muita coisa por um preço muito baixo e você pode parcelar esse preço e inclusive você vai aprender muito e eu te garanto que no primeiro serviço de polimento que você fizer você já vai recuperar o valor do curso por quê? porque hoje em dia em média você cobra de um carro pequeno em média de 250 a 300 reais um sedã médio a gente cobra hoje em dia dependendo da cidade do estado que isso faz diferença São Paulo como é grande a gente cobra mais caro interior a gente tem que cobrar um pouco mais baixo mas uma média ali carro pequeno de 250 a 300 reais carro médio de 350 a 400 e um carro grande de 450 até 600 700 reais isso varia muito de acordo se o cliente quer fazer só o polimento se ele quer fazer um polimento com selante no final com cera da melhor qualidade no final ou até mesmo com vitrificador pode chegar até mil, dois mil reais num serviço desse então por isso que eu digo que você consegue recuperar num primeiro serviço até o valor investido no curso então é um investimento pro seu futuro pra você ganhar muito dinheiro nesse ramo e se você for robista é um investimento pra um hobby que você vai ter na sua vida que você vai poder cuidar do seu automóvel da melhor forma e é claro bem instruído beleza galera é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo entra lá o primeiro link aqui da descrição o link do nosso curso entra lá que você vai gostar bastante do que a gente tem lá de conteúdo o nosso curso é top de linha é nota 10 e eu sei que você vai gostar beleza então clica aqui embaixo te aguardo lá no curso beleza abração a todos tchau tchau